Vamos começar a análise do tema da Arche Imperial, Darth Vader, Star Wars, da série. A primeira parte do tema é baseado no Mi Bemol, que seria o tom, Mi Bemol 7+, ou Mi Bemol Júnior. A introdução é com a cocheia mais tercina de semicolcheia. Então é tá, taca de tá, taca de tá, taca de tá, tá, introdução. Depois vai ser revisto no Guitar Pop por Parts. Então a primeira parte, introdução, seria essa ordem. Tem que ficar esperto com a mão direita, que faz sempre oscilar, polegar, indicador e médio. Sempre o assento, a primeira parte do assento, tá no indicador. Os outros dois assentos, que é os outros dois, taca de, vai tá no médio. E o Tata normal, então é. Então essa introdução.